O que eu faço? Olá meus amigos, eu sou o Dakeke Fala Kiro. Trago para vocês o vídeo respondendo os inscritos. Yeee! Eu sou no meu formato clássico, como vocês podem ver, o formato clássico é esse daqui, ó. Essa bruxa aqui que eu tô morrendo em calor, sim, a máscara linda e maravilhosa. E meus anezinhos lindos, maravilhosos. Que a Miku gostou. A Miku amou meus anéis. Né? Quem viu o vídeo vai e come, você vai saber. Bem, vamos responder as perguntas. As perguntas mais deliciosas que você fez, né? Aqui, porque atrapalha mexer no mouse. Yeee! Vamos lá. Adriel perguntou. Qual é a sua Lolita favorita? Bem, qual que é a minha Lolita favorita? Eu... Lolita favorita. Eu amo todas as Lolitas. As Lolitas são maravilhosas. Ai, como adoro Lolitas. E, bem. E perguntou aqui de novo também, ó. O Gênero, geninho favorito. Bem, como vocês devem saber, não sei nem porque eu tenho que responder isso aqui. Né? E te rentai. Caio Eduardo perguntou. Qual o seu cavaleiro de ouro favorito? Meu cavaleiro de ouro favorito? É o sag... É o cavaleiro sagitário. É, sagitário. Porque eu sou de sagitário. Então, meu cavaleiro sagitário é o favorito. Caio Eduardo, de novo, perguntou. Como tira a virgindade de uma lâmia? Bem, como que eu tiro a virgindade de uma lâmia? Bem, porque eu não sei lâmia isso daqui, ó. E... Bem, pelo que eu sei cobra é assexuada. Então... Hum... Sei lá, cara. Sei lá. Pera aí. Não tem como. Por que ela não tem vagina? Ou... Ela pode usar a boca. Ah, sei lá, cara. Não sei. Não sei. Pergunta pros caras lá. Pergunta pros caras antigamente. Caio Eduardo, de novo, mais uma vez, né? Perguntou. Sei Joãozinho, tem duas maçãs. E dá uma para Mariazinha. Qual a velocidade de um meteoro vindo de Vênus para a Terra? Nossa, cara. Essa pergunta é tão fácil. É... A velocidade chega, em média, a 200 mil km por hora antes dele chegar em Júpiter pra ele poder atacar as geleiras do Himalaia e acertar o Zé Graça. Pichu Pikachu Haichu perguntou. É... Esse anime que eu não sei pronunciar ou esse outro anime que também não sei pronunciar? Eu sei lá, cara. Não sei que... Isso é anime? Se for anime, eu não faço a melhor ideia do que seja. Me desculpe, tá? Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. De novo, Pichu Pikachu Haichu. Peitos ou bunda? Peito. Sabe por que peito? Bem, porque peitos são dois. Bunda é uma só. Ah, mas bunda dá pra comer. Peito não. Bem, vou te falar uma coisa. A bunda você pode... Não é verdade? Peito também. Mas depende do tamanho do peito. Se o peito for isso aqui, ó. Não dá. Não dá. Mas se for isso aqui... Ah, meu amigo. Comemora. Pichu Pikachu Haichu, mais uma vez. Você assistiu Yosuka no Sora. Eu nunca assisti o Yosuka no Sora. Não sei. Depois eu vou ver como é que é. Se for anime de homem pegando outro homem, você vai ver só, cara. Você vai ver só. Mas, mais uma vez. Pichu Pikachu Haichu, meu Deus do céu. Você pergunta muito, hein? Como sou um escrito especial, mereço mais uma pergunta. Se sim, você irá ler isso? Sim, cara. Você é um escrito especial, então você merece mais perguntas. Não. Biscoitinho Psicótico. Quando lança a DLC da Ásia? Quando lança a DLC da Ásia? Bem... Lando a DLC da Ásia... Quando eu quiser. É claro. Biscoitinho Psicótico. Coneco ou Megunê? Megunê! Não. Espera. Rufiwan. Quais seus gênios favoritos de anime? Bem, meu gênio de anime favorito eu já falei, não falei? Então, pra cima. Rufiwan, mais uma vez. Você já chorou vendo algum anime? Bem, cara. Eu chorei sim. Eu chorei muito. Sabe por que eu chorei? Rufiwan. Mais uma vez, né? Rufiwan. Você aprendeu... Você aprendeu... Já fez algum curso ou aprendeu sozinho a usar o Novelte? Ô, cara. Aprenda a escrever um pouquinho melhor, né? Não dá pra entender muito bem o que você falou aí. Bem, aprendi sozinho a usar o Novelte. É uma das coisas mais fáceis que tem, cara. Ó, o Novelte é assim, ó. Você não precisa saber nada de programação. Tipo, você não precisa aprender sobre... É... If, Else... Error. Você não precisa aprender sobre essas coisas, tá? Mas... Né? Tem isso aí se quiser usar. Não é obrigatório pra você fazer o Novelte. Mas dá pra você usar. Você teve coragem de ver Boco no Pico? Se sim, como você sobreviveu? Sei que fiz quatro perguntas. Mas esta não consegui segurar. Se você não quiser, não precisa responder. Sim, cara. Você fez quatro perguntas. Mas e daí? Você é um inscrito maravilhoso e lindo. Então responde quantas você quiser, tá? Bem, eu não tive coragem de assistir Boco no Pico, não. Que merda, cara! Boco no Pico! Não, tem uma coisa engraçada. Achei um meme na internet. Bota na internet aí. Goku no Pico. Você vai morrer de rir. Muito engraçado mesmo. Não acredito nisso. Luide BR66. Você gosta de xoxota ou prefere balada e jogos ninjas? Cara, eu não gosto de balada. Eu nunca fui em balada e espero nunca ir. Porque eu acho chato. Eu não gosto muito de ficar... Tuts, tuts, quero ver. Eu não gosto disso, sabe? Eu não sou uma pessoa de balada. Jogos ninjas? Hã? Pera aí. Me traduz que eu não estou entendendo o que você está falando. Jogos ninjas. Sei lá. Nenhum desses dois aí. Eu prefiro a xoxota mesmo. Rodrigo Soares. Quando você joga RPG, você cria char feminino para ganhar itens de graça? Bem, cara. Quando eu jogo RPG, eu crio char feminino sim. Como você sabe? Acertou. A miserável. Mas olha aqui. Eu não crio char para ficar pegando itens de graça. Char feminino porque... Porque eu quero deixar ela nua. Né? Por isso que eu faço. Você acha que eu vou ganhar itens de graça? Não. Eu quero para deixar a pessoa nua para admirar ela. Não é verdade? Obito Vida Louca com Conjuntivite Dozutiha. Hã? Que nome é esse, cara? Se uma Fênix transar com a Lala, qual o nome do filho? E sim, eu tirei a brusa aqui porque eu não estou aguentando de calor. Jason Zero. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve junto? Bem, por que todo mundo se escreve separado e separado se escreve junto? Bem, sei lá. Pergunte para os pessoal da língua portuguesa lá. Pergunte para os... A cara, sei lá. Não sei. Gabriel Moraes. Por que Hentai? Por que Hentai? Bem... Hentai é amor. Hentai é vida. Se você não curte Hentai... Então... Ah, não vou nem falar, tá? Porque você está... Está... Perdendo sua vida, tá? Porque Hentai é uma delícia. Monster Otaku. Top 10 melhores loles, por favor. Loles, loles, loles. Hum... Top 10 melhores loles? É? Hum... Talvez sim. Quem sabe, né? Monster Otaku? Você é pedófilo? Não, cara. Eu... Eu... Eu não sou pedófilo. Quem disse que eu sou pedófilo? Ai, socorro, socorro. Quem disse que eu sou pedófilo? É, deixa eu calar a boca da garota ali, né? A criança começa a reclamar aqui. Cala a boca, caramba. Cala a boca, cala a boca. Monster Otaku. Eu faço umas loles aí, parça. É... Não. Não. As loles são minhas. Minhas. Minhas, tá? E eu não sou pedófilo, tá? Ai, socorro, socorro. Esse pedófilo está atrás de mim. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Cala a boca, caramba. Cala a boca. Cala a boca. E bem, pessoal. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Obrigado por terem mandado perguntas. Olha só que bonito. Eu tirei toda a minha brusa, olha só. Porque eu tô morrendo de calor. Não dá pra... Não dá brusa. Aqui, achei a brusa. Olha isso aqui. Esse negócio aqui é muito quente. Você não faz ideia como isso aqui é quente. E, sério, obrigado de coração por terem mandado perguntas. Eu achei... Eu fiquei pensando. Nossa. Eu acho que ninguém ia mandar perguntas pra mim. Eu acho que ninguém gosta de mim. Mas vocês mandaram. E até mandaram muitos ainda. Olha só que maravilha. Eu tô vendo aqui que deu 26 na hora que eu tô gravando. Isso aqui, tá? 26 perguntas. Obrigado. Obrigado a vocês, tá? Meus amores. Lindos. Maravilhosos. Meu coração. Haha. E, bem. Eu vou pedir uma coisa pra vocês. Uma coisa bem simples e... E que eu acho que será engraçado. Que é o seguinte. Bem. Como você sabe. A minha querida Megunê. Que acabou dando uma falecida. Não é verdade? Megunê. Essa tia dinha dela. É... Eu quero que vocês fazem o seguinte. Quero que vocês criem uma fanfic minha e da Megunê. Sabe? Fanfic. Fanfic. Como se fosse uma historinha... É... De namoro. Sabe? Eu quero isso. Quero uma historinha minha e da Megunê. Pra que eu possa fazer um vídeo zoeiro. Tá? Pra eu ler a história. E as melhores eu faço vídeo. Então. Você tem o meu Twitter aqui embaixo. Tá? E meu Gmail pra vocês mandarem pra mim. Ok? Twitter eu não sei se vai dar certo. Porque... Twitter é poucos... É poucas palavras que dá pra escrever lá. Mas o Gmail você pode enviar a vontade. Você vê lá no Gmail pra mim bonitinho. Ou você pode botar em um site e mandar. Pra mim. Direto. Pro link. Do YouTube mesmo. Ou... Pelo Twitter. Tá? Eu quero uma fanfic bem bonitinha. Minha. E da Megunê. Tá? Megunê. Tá? Saudades Megunê. Saudades Megunê. E bem pessoal. É isso. Obrigado por terem visto. Like. Favorito. Se inscreve. Adeus.